Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia. Segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Amor Seu signo, Sagitário, estará um pouquinho saudosista, hein? E você pode pensar muito em ex no início do mês, mas a partir do dia 6, aí você vai ter o momento ideal para esquecer quem já não está mais do seu lado. Nem sempre é fácil, né? Seu poder de sedução vai ficar matador, Sagitário, e você tem tudo para arrasar, hein? Pode rolar química até com pessoa amiga e começar o namoro será apenas uma questão de tempo. Já na vida 2, passeios vão agradar em cheio, mas você e a pessoa amada vão precisar reforçar o diálogo, o bom papo, a velha DR a partir do dia 22, legal? Família e amigos Entrosamento com os parentes, seu lar vai concentrar muitas, muitas energias, a astral ficar animado, né? Vai ficar animado, e o seu cantinho será um ponto de encontro para reunir as pessoas queridas. Aliás, com os amigos, muita diversão e até mesmo paquera. Trabalho e dinheiro Olha aí, Sagitário, as coisas devem fluir bem nas primeiras semanas e os seus talentos podem fazer você sobressair no emprego. No entanto, não confie em todo mundo e evite correr riscos. Nas finanças, Sagitário, finanças terá mais sorte e boas chances de ganhar dinheiro até mesmo através de sorteios e rifas. Valeu? Um beijo, um abraço, saúde e sorte para você, Sagitário!